Tiago já é maquiador há muitos anos, mas precisava se qualificar e se certificar. Buscou o SENAC? Eu busquei para a questão mais do certificado mesmo, para ter um nome, para congratular o meu nome, realmente para ser reconhecido, para ser mais extenso o meu currículo também. Isso não serve, é um curso de aperfeiçoamento, já tem um pouco da prática, mas a busca do certificado me faz com que eu possa ser mais reconhecido, não só aqui na cidade, mas em outras regiões, como eu já fui fazer tutorial de noiva em São Luís, fora daqui de Caxias. Laís é enfermeira e quer conhecimentos em maquiagem. É muito interessante, é um mercado muito amplo, o mercado da beleza, o mercado da estética, e a gente sempre busca se aperfeiçoar, porque é sempre bom a gente ter várias outras habilidades, a gente sempre busca melhorar as nossas habilidades. É a primeira vez que a instituição está oferecendo o curso de maquiador. Primeira turma de maquiador profissional do SENAC é um curso esperado há 10 anos, e a habilidade que elas terão serão práticas de retirada de pelo de sobrancelha, visagismo, estrutura óssea do rosto, que é a estrutura de cada rosto, e a maquiagem prática de noiva, festas, desfiles e books. Não só na área de beleza, mas também na área administrativa, os jovens estão de olho nas oportunidades de se qualificar. Com esses cursos até consegui um emprego, porque eu tenho uma filha e tenho que estar trabalhando, por enquanto estou parada. E após os cursos, como as coisas estão difíceis, eu busco as oportunidades, e eu pretendo sim atuar, mas eu sempre estou aberta a novas oportunidades. Os cursos oferecidos fazem parte do programa SENAC de gratuidade. Todos os cursos são voltados para que o aluno tenha essa preparação, ele tenha essa base profissional para que ele possa ingressar no mercado de trabalho. Para este mês, encontram-se abertas as inscrições para os seguintes cursos. Assistente de pessoal, com 25 vagas e 160 horas-aula. Cuidador infantil, também 25 vagas e 160 horas-aulas. O mesmo para almoxarife, com 25 vagas e 160 horas-aula. Já para alfaiataria feminina, são 20 vagas com 80 horas-aula. As vagas para assistente administrativo e operador de caixa, preencheram já no início das inscrições, dia 2. As inscrições para o processo seletivo seguem até 15 de agosto, pelo site www.ma.senac.br.psg. E os cursos que já abriram as inscrições e já encerraram assistente administrativo e operador de caixa, mas nós temos outros diversos cursos que estão sendo oferecidos pelo programa SENAC Gratuidade, no SENAC Caxias. O resultado será dia 16 deste mês.